Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. Nova Era TV na cobertura da 31ª Festa Nacional do Pinhão. E nessa noite aqui com o nosso convidado Ricardo Córdova, mais uma vez, tive o prazer de te entrevistar no comecinho da festa, quando estava começando o Bailinho da Realeza, e agora aqui então, para fazer um balanço. Vamos começar falando do bailinho, porque foi um sucesso, né? Ano passado já teve uma edição, foi super legal, mas esse ano superou todas as expectativas. Foi, Ananda. Boa noite, boa noite para todos os nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês. O ano passado nós fizemos na casinha da Band, porque na época eu ainda estava trabalhando com o nosso querido Caco Martins e com a turma da Band, e aí atendendo então aquele pedido da Karen Voltolini, que é uma das ex-rainhas e princesas, a gente acabou fazendo um evento para recebê-las, como forma de homenagem, na verdade. E aí, esse ano, já com o novo projeto, com a Rádio Menina, e atendendo a um, digamos assim, um anseio nosso, verificado já na primeira edição, em 2018, a gente provocou a comissão organizadora, a GDO e a Gabi, e propusemos então um evento no backstage, ou seja, um espaço muito maior. Mas superou as nossas expectativas, quase que dobrando, porque a gente tinha uma expectativa de mil, mil e duzentas pessoas, e acabamos tendo então quase duas mil pessoas. Então foi fantástico, muito legal. Vocês estiveram lá, né? Sim, realmente foi muito legal. Foi uma festa grande, cheia de gente bonita, música boa, e tenho certeza que vai continuar agora tendo próximas edições, né? É, a tendência é essa, né? Eu acho que a organização gostou, pelo feedback que eu tive deles também foi bem legal. Nós também ficamos muito satisfeitos com o resultado, apesar de só termos o envolvimento de promoção, nós não tínhamos absolutamente nenhuma receita com isso, nem mesmo de bar, nem com ingressos, porque eram só convidados, mas de imagem isso acrescentou muito para a Rádio Menina. E aí, não tenho o que falar, a gente está feliz. Então, assim, tomara que tenham outras edições, sim, a gente está pronto para organizar várias. E a gente preparado para ir em todas as festas futuras. Convidados, muito convidados. Falando, então, da menina, porque vocês estiveram aqui dentro do parque, estão aqui dentro do parque, fazendo toda uma cobertura, né? Agora a gente está quase terminando a festa já, na penúltima noite. Como que tu vê que foi essa semanada de festa do Pinhal? Olha, para nós foi uma semana de muito trabalho, de muito relacionamento, porque o que mais importa para nós, enquanto rádio aqui, é a cobertura também, levar para o público que não está no parque, levar informação. Mas é principalmente relacionamento. É aqui que nós podemos ter um contato mais próximo com os nossos clientes, tanto patrocinadores da própria cobertura da festa, quanto também patrocinadores dos outros produtos que nós apresentamos na rádio. Então, para nós é muito importante esse período de festa do Pinhal, porque ele significa relacionamento. estreitar realmente relações, ainda mais no início do projeto. Nós estamos com um projeto novo. Quero aproveitar, inclusive, que a gente está aqui divulgando na Nova Era, para dizer que a partir dessa segunda-feira, então, já está nos outdoors, mas a gente agora começa a lançar também na programação da rádio. Nós fizemos uma pesquisa com o Instituto Imagem, de pesquisas socioeconômicas e uma parceria com a Uniplac. A Uniplac, que, por sua vez, através do curso de administração, fez toda a coleta de dados na cidade de Lages, e aí conseguimos já, então, aferir os números e começaremos a divulgar na próxima semana, onde, então, 48% da cidade, ou seja, quase metade da cidade já ouviu a nossa nova programação, e 97% daqueles que disseram que já ouviram, consideraram ótima ou boa a nova programação da Rádio Menina. Então, a gente está com a boca na orelha. Relacionamento na Festa do Pinhão, divulgação da pesquisa agora a partir de segunda-feira, só motivos para comemorar, isso que o projeto tem apenas sete meses. Sim, essa nova fase agora, a gente tem certeza que é e vai continuar sendo um sucesso cada vez maior. Obrigado, Ananda. Obrigado a você, ao Alair, meu irmão. Muito obrigado ao pessoal da Nova Era TV, onde eu já tive prazer também de fazer um programa, e fico muito feliz de estar sempre aqui perto de vocês e tê-los perto de mim também. A Rádio Menina está à disposição de vocês. o que precisarem para divulgar a programação ou projetos, contem conosco. Obrigado, boa Festa do Pinhão, ou o que resta dela para todo mundo. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. A Nova Era TV continua aqui na cobertura da Festa do Pinhão, sempre trazendo novos entrevistados, pessoas para a gente conversar aqui dentro. Eu queria que você me dissesse um pouquinho hoje, o que você achou dessa festa desse ano? Você pode vir todas as noites acompanhar, esse ano está muito mais bonito, as atrações estão muito legais, mas eu queria a sua opinião. O que você achou dessa 31ª edição da festa? Olha, como todo ano, eu sou fã da Festa do Pinhão, né? A gente tem um grupo de amigos que a gente vê em todas as noites, então é uma coisa muito agradável, porque é uma oportunidade que a gente tem para se reunir com os amigos e curtir essa festa, né? Que cada vez está mais bonita, está mais cheia de gente, as atrações estão excelentes, os shows maravilhosos, então a gente só tem a elogiar, né? Eu acho muito legal, já falei em outras oportunidades disso, eu acho que a Festa do Pinhão é a oportunidade de a gente encontrar pessoas que eu não encontro no dia a dia, realmente se confraternizar, encontrar os amigos, vir assistir os shows juntos, é uma oportunidade muito boa que a gente deve aproveitar, né? O turista vem para conhecer, para fazer festa, é um clima diferente. O Lajano, eu acho que é essa coisa de confraternizar junto com as pessoas que a gente não vê tanto. É verdade, a gente sempre recebe amigos em casa, recebe os parentes, e para mim é uma honra, porque além de revê-los, a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco mais do que Lajos tem para oferecer, né? E os shows esse ano estão bem bons, hoje promete, para a noite promete, né? Porque está bem interessante, e pena que eu acabei perdendo a Locke, porque eu não fui uma das que não levou muito a sério de que iria realmente começar no horário, né? E quando eu vi já tinha acabado, foi uma pena, mas nada que em outros anos a gente não recupere. Com certeza. E agora vamos sair um pouquinho do tema da Festa do Pinhão, e falando da sua carreira aqui agora, tu não está mais aqui em Lajos, né? Não, Nanda, eu estou lá em Curitibanos, eu estou na segunda vara cível de Curitibanos, é registros públicos, é execução fiscal, e a gente está lá, se Deus quiser, esperando para vir para Lajos, porque meu sonho de carreira é terminar em Lajos, e assim, eu já estou há um ano lá, o trabalho é muito bom, é uma cidade muito acolhedora, meus servidores são excelentes, o pessoal que a gente trabalha, os advogados, os promotores, a defensoria pública, então está sendo gratificante da mesma forma. Ai, que coisa boa, muito bom saber disso, a gente aguarda então o seu retorno para a cidade de Lajos, muito boa festa, muito sucesso nessa sua carreira, nessa fase fora daqui. E a gente continua então aqui na 31ª Festa Nacional do Pinhão, mostrando os melhores momentos para você. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. Nova Era TV continua aqui na 31ª Festa Nacional do Pinhão, agora com o nosso querido Hulk. Se você assiste a Nova Era TV, com certeza você já viu ele por aqui, que tem tempo de programa, deu uma paradinha, mas a gente está voltando, né Hulk? Exatamente, a gente está voltando com o Carros.com, até porque a gente teve alguns problemas, mas voltamos já, nós vamos voltar na programação, com o Carros.com, então, logista, fica atento, vou te visitar, para nós colocar o Carros.com, de novo no ar, aquela audiência de sempre, que só a Nova Era TV tem. Contamos com você. Com certeza. Falando um pouquinho de Festa do Pinhão, aqui bem na frente do nosso estúdio, do nosso espaço, aqui na Festa do Pinhão, está a Rádio Pinhão, né? Que é comandada pelo Hulk. Queria que você falasse um pouquinho, porque dessa casinha, você pode acompanhar a festa inteira. A gente trabalha na Rádio Pinhão, já estamos no terceiro ano consecutivo, né? E a demanda da Rádio Pinhão é informar, ajudar a comunidade, né? O que for preciso. Pessoal, prestar os desperditos, até o pessoal pede, até os filhos, o marido, às vezes pede também, bolsa, celular, tudo, e a gente faz aqui, esse trabalho, né? De ajudar, de utilidade pública, né? Mas está ótimo, então. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, a gente vai continuar te acompanhando nesses últimos momentos de festa. E você, continua aqui com a gente, na cobertura da 31ª Festa Nacional do Pinhão. Nova Era TV, com você, na Festa Nacional do Pinhão. Nova Era TV, na cobertura da 31ª Festa Nacional do Pinhão, agora, aqui no nosso espaço, na nossa casinha, aqui dentro da festa, para conversar com o Barão, famoso Barão, Milton Barão da cidade. Vamos falar um pouquinho da festa, o que é que tu está vendo de novo nessa festa, porque trouxe muitas novidades, tem os sabores da Serra de novidade, está mais decorado, mais bonito, mas eu queria que tu falasse um pouquinho da tua visão crítica, né? A gente sabe que o teu blog é justamente para isso, é para dar a tua opinião. E tu falasse um pouquinho, então, da festa desse ano para nós. Ananda, você, uma menina nova, não começou lá, talvez lá pela 20ª Festa, né? Não? O céu começou lá do início, né? E a gente tem uma história toda de desde o início da Festa do Pinhão, e eu gosto dessa evolução que ela teve, transformação bastante de casinhas de costaneira para hoje tudo, exigência dentro do que a vigilância sanitária exige, né? Os padrões da sanidade na alimentação. Uma coisa que muito reclamei há anos anteriores era a gastronomia, que ela estava perdendo a identidade. Uma vez eu fui comer um entreveiro e me colocaram chuchu no meu entreveiro. Não, entreveiro de chuchu, não, decididamente, não era o tempo da Gabi ainda, se bem que, quando você traz esse pessoal itinerante, você arca com risco, né? De mudar. E o pessoal de lajes, os restaurantes, eles reclamam que é muito caro para você ter um espaço aqui dentro e o teu espaço lá dentro do teu restaurante. Então, a gastronomia, ela se profissionalizou também. Isso é ótimo, é um sinal de evolução. A 31ª edição deste ano, nós temos como marca registrada uma renovação nos shows. Eu achei fantástico, isso acompanhou a evolução, né? Hoje, neste sábado, que está de encerramento da festa, botou um pouquinho lá nos shows do Skank, Capitão Inicial, quem mais? Armandinho, né? Isso é legal. mas mostra também que o público continua fiel. Isso é bacana. E é legal ver que a cidade mesmo cada vez mais se prepara melhor para receber a festa e receber o turista, né? Continua. Eu tenho percebido amigos lá de Itajaí durante a semana estavam ligando para amigos meus implorando, pelo amor de Deus, onde é que tem um hotel? Me indique um hotel. Se não tiver, na tua casa, eu quero um quarto, uma sala, porque já está tudo lotado, os hotéis, as pousadas alternativas já estão com as vagas lotadas, sinal que a festa continua. O Lajean não acredita, gosta, aquela audiência foi bastante crítica e eu não gostei da audiência, dos resultados, da participação, enfim, mas só é parte do processo. Também acho que eles têm todo o direito de reclamar. Acho que é por aí, né, Ananda? Vamos falar um pouquinho então do recanto do Pinhão, que esse ano esteve num novo lugar, num novo espaço. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Na verdade, antes as pessoas estavam muito apreensivas, mas eu acredito que agora, já nos últimos dias, o resultado foi bem positivo, né? Ah, bastante, porque o recanto, houve quem pedisse, sugerisse com muita determinação, com muita intensidade, que fosse na Praça Joca Neves, que já estaria pronta e tal, mas na Praça do Terminal, parece que foi feito como uma luva. O pessoal adorou. Claro, vai voltar o ano que vem para a Praça João Costa, porque vai ter um espaço permanente para shows, vai ter um palco, um tablado permanente, não precisa mais a Prefeitura estar investindo em uma despesa bastante grande que é para montar um tablado, mas, ah, por se eu fosse prefeito, eu ia pensar duas vezes. Eu ia, com certeza, em deixar o recanto na Praça do Terminal, Ananda. Porque realmente serviu certinho, como tu falou, né? Deu certinho, o pessoal gostou, ficou lindo. Faltou só um detalhe. Tirar aquele fundo de palco e à noite deixar a imagem do carro de mola com água flutuante, aí completava a cena. Eu acho que era a imagem perfeita para casar. Porque o recanto, eu penso, no dia da audiência pública, eu ainda pensei e comentei com meus colegas da imprensa, dizendo assim, se um dia a festa do Pinhão se acabar, que não tiver mais empresa interessada em participar, realizar, porque a prefeitura não tem mais condições de bancar tudo, investir oito milhões de reais, é uma despesa altíssima para os cofres do município. Mas o recanto é uma festa de lajano e se a festa um dia se acabar, tem o recanto. Penso assim. Bem, a sugestão está dada, para o próximo recanto, tirar ali o fundo do palco, então deixar a imagem para o monumento que tem atrás. E a gente continua aqui então, muito obrigada pela sua participação, é muito bom ter esse retorno, a cidade gosta de saber a tua opinião sobre as coisas. E a gente continua aqui então, te levando sempre para os melhores momentos dessa 31ª edição da Festa Nacional do Pinhão. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. A Nova Era TV continua aqui na cobertura da 31ª Festa Nacional do Pinhão para conversar então com o Pablo. Pablo, vamos falar um pouquinho de um balanço geral. A festa ainda não acabou, ainda tem mais um dia de festa, um dia essa noite de festa, mas acho que a gente já pode ter uma ideia geral de como foi essa semanada. Ananda, obrigado pelo convite. Olá pessoal, amigos da Nova Era, toda a equipe aí do nosso amigo CEL. primeiramente parabéns por estarem na Festa do Pinhão com uma estrutura própria, super bacana, na entrada do parque, a primeira coisa que as pessoas entram no parque vêem é a estrutura da Nova Era. Então, muito legal. A gente veio aqui tomar uma cervejinha, conversar com vocês, estava bem bacana. Parabéns e obrigado, obrigado por dedicarem tanto empenho, tanto esforço em divulgar não apenas a nossa Festa Nacional do Pinhão, que é o nosso maior produto, mas a nossa cidade de lajes, as ações do município, as ações da prefeitura, então só tenho a agradecer e elogiar. Em termos de festa, tem uma música da sertaneja que diz que pena que acabou, que pena que acabou. Então, a gente fala com emoção isso, porque é cansativo, para nós que estamos aqui todas as noites trabalhando, a gente não consegue, claro, a gente curte, mas de uma maneira bem moderada, diferente, que a gente vem para trabalhar, então a gente vê os outros curtirem, a gente curte em ver que os outros estão curtindo, porque a gente trabalha para isso na festa, e claro, que num intervalo ou outro a gente toma uma cervejinha, um golinho de vinho, com os amigos, come uma paçoca, e chegamos à penúltima noite, nesse sábado, 22 de junho, casa cheia, eu circulei hoje à tarde pelo centro da cidade, porque a tarde toda no centro, hoje, nós estávamos recepcionando as atletas do Atlético de Madrid, que vem disputar a final do Mundial de Futsal Feminino contra as Leões da Serra, e eu estava ali pelo centro da cidade, o recanto do piano estava lotado, lotado, não cabia mais gente, e onde você olhava pessoas, visivelmente turistas, com roupas bonitas, cachecol, luva, gorro, naquele sol forte que estava hoje à tarde lá, e deu de camiseta, e um monte de gente de touca, de luva, ou seja, turista, turista fazendo foto, fazendo selfie da catedral, dançando, gastando dinheiro no comércio, nos hotéis, nos postos de combustível, nos restaurantes, isso é lindo, é muito legal, então assim, o tempo ajudou, a gente em 2017 teve uma das maiores enchentes do último meio século aqui em Lages, bem na época da festa do Pinhão, tanto que se cogitou inclusive cancelar a festa do Pinhão naquele ano, mas não, vamos fazer a festa do Pinhão, mostrar que o Lajeano é boi na bota, é faca na bota, e tem que ter a festa. No ano passado, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que comprometeu inclusive a estrutura do parque, alguns shows foram cancelados porque os artistas não conseguiram chegar até Lages, voos cancelados, eu lembro do palco nativista aqui, boa parte do tablado do palco nativista não chegou, arquibancada que sempre tem, todo ano não chegou, então, e graças a Deus neste ano, 2019, não caiu uma gota de água até agora, não veio o frio, que é aquilo que o turista adora, mas antes calor do que a chuva, né, então, foi bem legal, assim, a gente está, a gente está bem satisfeito com o resultado da festa do Pinhão, né, com o resultado econômico para a cidade, movimento comércio, movimento dos hotéis, então, quem fala o contrário, fala com total desconhecimento, assim, a festa do Pinhão é sim, um produto histórico, importante para a economia, para a cultura da cidade, para divulgar o nome da nossa cidade para o Brasil inteiro e a gente só tem a agradecer, é uma soma de esforços que resulta neste grande sucesso já de 31 anos consecutivos. Realmente, como tu disse, movimenta a cidade inteira, né, não é aqui dentro da festa apenas, é a cidade toda, é o recanto, é o comércio no geral e eu acho que justamente pelos imprevistos que tivemos nos últimos dois anos, esse ano a festa veio com tudo, a decoração está linda, a estrutura está impecável, está todo mundo muito mais animado, os turistas acho que já vieram também mais animados, realmente esse ano está sendo incrível. Está sendo incrível e além da festa do Pinhão, a gente teve, como eu falei agora, tem um grande evento esportivo, coroando a festa do Pinhão, então amanhã, domingo de manhã, final do Mundial de Futsal Feminino entre Leôas da Serra, que é a Lages, que é o Brasil, atual campeão da América, contra o Atlético de Madrid, lá da Espanha, atual campeão da Europa, até ontem, até a noite de sexta-feira, nós já tínhamos 4 mil ingressos vendidos, então a expectativa é de mais de 5 mil pessoas no ginásio, isso também está trazendo bastante gente para a cidade. Agora, na entrada do parque, eu conversava com uma amiga jornalista que mora em Florianópolis, ela dizendo que lá no trabalho dela, várias pessoas se organizaram para estar amanhã em Lages para acompanhar esse jogo. Para você ter uma ideia, nós temos agora, aqui em Lages, alguns jornalistas do Sport TV, maior canal de esporte do Brasil, um dos maiores do mundo, que vieram só para cobrir o jogo das Leôas da Serra, mas por conta da lotação da festa do Pinhão, eles tiveram que se hospedar em Curitibanos, então eles estão em Curitibanos, 80 quilômetros daqui, eles estão vindo duas, três vezes por dia, a vida deles está uma loucura nessa última semana, mas por um bom motivo, porque não tem mais hotel em Lages, são 2.900 leitos da rede hoteleira de Lages, todos completamente ocupados, as pousadas alternativas, também são aquelas que as pessoas abrem suas casas para receber os turistas, tudo lotado, e isso é ótimo, é a coisa mais gostosa do mundo. A gente quando faz em casa, né, Nando, faz um churrasco, uma janta para receber os amigos, a gente fica feliz, a gente, pô, minha casa cheia de amigos, é assim, é assim que a gente se sente, exatamente. Realmente é muito gostoso, eu acho que a gente está conseguindo encerrar essa semanada de Festa do Pinhão com chave de ouro, né, a gente continua por aqui então, nessas últimas noites de Festa do Pinhão, para te levar esses melhores momentos aqui na cobertura da Nova Era TV. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. Nova Era TV na cobertura da 31ª Festa Nacional do Pinhão, agora com o Paulo, que com certeza vocês já viram aqui pela Nova Era TV no programa Tema Livre, está aqui com a gente toda semana, mas antes de a gente falar do seu programa, vamos falar da Festa do Pinhão, a gente está aqui quase encerrando a festa, foi uma semanada ótima de muitos shows, eu queria que você dê sua opinião de como você viu essa 31ª edição. primeiro dizer que a Ananda sempre está nos bastidores, eu sempre cumprimento ela lá gravando o programa, a Ananda nos bastidores, hoje está aqui do meu lado e me entrevistando, o que é uma honra também. Bem, Ananda, a festa, eu acredito que este ano ela superou todas as expectativas, desde o começo, eu acompanhei a montagem da estrutura da festa, e eu já estava vendo que eles estavam bastante antecipados diante desta organização, o que nos dava de uma certa forma uma premissa do que seria quando o evento abriu naquela sexta-feira, dia 14. E realmente, todas as noites, eles acertaram em fazer a festa com entrada livre na primeira noite, e na subsequência, assim, os eventos, as sapecadas, os shows nacionais, eu acho que o público realmente, este ano, não tem que se queixar de forma nenhuma. E nós, como comunicadores, como jornalistas, que estamos contando essa festa todo dia, realmente, eu não encontrei absolutamente nada negativo, nada que pudesse denigrir a festa para escrever no meu blog, por exemplo. Realmente, como a gente já havia comentado outras vezes, antes mesmo lá na TV, a festa é muito importante para a cidade, é muito importante para o comércio, para o turismo, para a nossa cidade, a Festa Pinhão faz muito bem, traz muito turista, gira muito dinheiro na nossa cidade, e é muito importante que o Lajiano colabore, incentive, fale para os amigos, convide parentes de fora, convide amigos de fora, incentive realmente o turista a vir para cá, vir curtir a festa, vir conhecer a cidade, né? É, às vezes a gente pensa que tem Lajiano que não visualiza isso, mas eu acredito que a grande maioria enxerga que a cidade ganha e muito com a realização da Festa Nacional do Pinhão, porque hoje, comparando-se com a Oktoberfest, por exemplo, talvez em termos de entretenimento e gastronomia, é a maior festa do Sul do Brasil, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, e a gente continua então te levando aos melhores momentos dessa 31ª Festa Nacional. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. Nova Era TV, na cobertura da 31ª Festa Nacional do Pinhão, agora aqui com Luciano Hang, da Havan. Havan novamente, patrocinadora da Festa do Pinhão, e é uma honra tê-lo aqui na nossa festa. Olha, a honra é minha, adoro Lajos, sempre que eu posso, eu estou em Lajos, e a Festa do Pinhão, há muitos e muitos anos eu participo. No ano passado, eu viajei nessa época, e esse ano eu mudei a minha viagem que eu faço simplesmente para estar aqui, para não, essa data é uma data muito importante. Eu tenho meus amigos aqui, a cidade é uma cidade que recebe muito bem, né? E eu acho que é por isso que é o sucesso da Festa do Pinhão. Vocês, lagianos, são pessoas diferenciadas. Coisa boa. Eu acho muito interessante que a sua empresa realmente apoia esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa, que em cada cidade, cada qual com a sua, mas aqui para Lajos, por exemplo, a Festa do Pinhão traz muito turista, é muito bom para a nossa cidade, né? Olha, eu estive ontem na nossa loja do Centro e hoje na loja da BR. Eu fico impressionado com o número de turistas que tem na cidade, tanto do Rio Grande do Sul, como do Litoral, como do Vale do Itajaí, do Oeste Santa Catarina. Tem gente de tudo quanto é lugar. Parabéns, lagianos, essa festa é uma festa que jamais poderá se findar, né? É o vigésimo, primeiro ano, Trigésimo? São 31 anos de história e nós temos que estar juntos, fazer essa festa cada vez maior, mais bonita, mais aconchegante para as pessoas virem para cá porque o povo daqui é um diferencial. Com certeza, e pode ter certeza que apoios como o seu fazem muita diferença para nós. Olha, estamos juntos, vamos fazer Lajos cada vez mais. Aliás, eu coloquei na minha rede social aquele rapaz do Pinhão, deu 3, 4 milhões de pessoas que visualizaram, né? Cada vez mais elevar o nome de Lajos para todo o Brasil. Com certeza. Tá bom? Perfeito, muito obrigada e parabéns pelo sucesso. Obrigado, obrigado, um abraço. Nova Era TV com você na Festa Nacional do Pinhão. Encerrando a nossa cobertura da 31ª Festa Nacional do Pinhão, estou aqui com o Gil Zappellini, fala para nós um pouquinho como tu viu essa semanada, a gente já está na penúltima noite de festa, praticamente acabando a nossa Festa do Pinhão, como foi essa semanada de festa aqui para ti? Como sempre, surpreendendo, a Festa do Pinhão sempre é boa, a gente revê os amigos aí, a família reúne, é... para a gente sempre uma satisfação em receber as pessoas aí, dá tudo certo, é muito bom. É realmente uma oportunidade muito legal de se reunir, de confraternizar, aproveitar os shows tudo junto, a Festa do Pinhão é justamente para isso, né? Com certeza, é reunir a lajeanada aí, é... o pessoal vem de fora, quem não está aí sempre vem prestigiar a gente, é... é muito bom, a família agora começa a participar mais, é isso aí. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. Nova Era TV na cobertura da Festa Nacional do Pinhão, e agora aqui então na casinha dos juízes com a Patrícia, que está recebendo o pessoal essa noite, e que delícia que é confraternizar com os amigos, né? Sim, a festa é maravilhosa, o frio só fica lá fora, aqui tem muito calor humano, nós estamos recebendo os nossos amigos hoje com o jantar, todo dia temos jantares, temos almoços aqui, e aproveitamos para admirar essa festa e aproveitar essa cidade maravilhosa. Agora aqui com a Frida, que também está recebendo aqui o pessoal, os amigos para essa noite gostosa, que delícia que é poder estar entre amigos e comemorar agora o finalzinho da Festa do Pinhão, né? É verdade, é uma festa maravilhosa na Serra, só vem realmente enaltecer a nossa cidade, né? É muito gostoso realmente aproveitar a Festa do Pinhão para isso, reunir as pessoas que a gente não consegue encontrar todos os dias e comemorar, confraternizar todo mundo junto. Sim, os amigos vêm, são sempre super bem recebidos com jantares e shows, e a festa está cada vez mais linda, a gente fica super feliz e poder participar. Coisa boa, muito bom ver esses grupos aqui sempre juntos, confraternizando, muito obrigada. E a gente continua aqui então na Festa Nacional do Pinhão. Festa Nacional do Pinhão.